Eu cheguei a falar para vocês responderem o exercício de revisão da lição 5. É a última lição, página 117. Vamos então corrigir esse exercício, sempre lembrando que a nossa prova, ela será feita de questões extraídas desses exercícios de revisão. Então, questão número 1, quais as duas doutrinas negadas por Miguel de Cervete que levaram Calvino a condená-lo à morte? A resposta correta é a terceira opção, trindade e predestinação. Ele defendia outras, negava outras também, como batia o dia sem nascido. Mas vou ter essas duas aí no exercício. Então é a terceira opção, trindade e predestinação. Pergunta número 2, como Miguel Cervete foi executado? A resposta correta é queimado vivo. Calvino queria que ele fosse decapitado, mas o conselho disse que ele deveria ser queimado. Questão número 3, como ficou conhecida a rainha da Inglaterra, Maria I? Lembre-se, Maria I é a filha de Henrique VIII, que baniu a mãe dela, que era esposa dele, baniu ela, tirou o direito dela ao trono, chegou a tirar de Maria também. Só que ele morreu, tanta coisa aconteceu, a mulher chegou do trono e o que ela fez? Ela perseguiu os protestantes e perseguiu os anabatistas também, mas principalmente a mulher tinha um ódio de protestantes, porque, no entender dela, foram os protestantes que fizeram com que a mãe dela perdesse o direito de ser rainha da Inglaterra. Então, ela perseguiu tanto que os protestantes apelidaram ela de Maria Assanguinária. É a última opção. Pergunta número 4, qual a linha protestante que fundou o rito mote de maçom? Eu falei para vocês que tem ritos maçônicos que foram fundados por protestantes. Então, eu pergunto, qual a linha protestante que fundou esse rito? Foi a linha calvinista e a terceira opção aí, para vocês verem a ligação do protestantismo com a maçonaria. Protestantismo não é cristianismo. Questão número 5, Qual a finalidade dos primeiros missionários calvinistas que chegaram ao Brasil em 1555? A resposta correta é Tomaram o território brasileiro dos portugueses e fundar a França Antártica. E chegaram a fazer isso, né? Tomaram aqui a Bahia de Guanabara, na mão enviados por Calvino. Quando eu digo para vocês que Calvino, ele era um político com ideias religiosas, como o Estado, na visão deles, era totalmente integrado com a religião, eles tinham que definir qual a doutrina que eles iriam adotar. E Calvino, então, opinava sobre doutrinas, mas não era cristão, não. Pergunta número 6, Como os católicos executaram Nicolás Burton? Resposta, Queimado vivo. É a sexta, última opção. Pergunta número 7, Qual o calvinista autor da obra, De hereges, sendo punidos pelo magistrado civil, onde defendia a morte dos anabatistas? A resposta correta é a segunda opção, Teodoro de Beza. Para vocês verem que a perseguição era algo teorizado entre eles. Não era, como eles dizem, algo esporádico, não. Era uma teoria. Pergunta número 8, Como foi martirizada a anabatista Anna Utenhofen? A resposta correta é, Enterrada viva. Foi assim que os católicos Executaram a anabatista na Holanda.